Fala pessoal, a galera tem perguntado aí, muitos não estão conseguindo anexar os documentos na página de upload aqui de escola pública. E de fato eu fui tentar aqui, não estava conseguindo pelo Google Chrome, mas consegui pelo Mozilla Firefox. Então a dica que eu estou dando é, nos primeiros dias não estava dando certo em nenhum, agora está dando certo aqui no Mozilla Firefox. Então o que acontece pessoal, quando você entra aqui na página de enviar documento, você vai clicar no passo 1, que é adicionar o arquivo. E aqui eu tenho uma lista de arquivos aqui para poder adicionar. E aí eu vou escolher um arquivo desse para adicionar. E aí quando eu adiciono aqui o arquivo, ele já faz aqui, ele já carrega, ele já carrega de cara aqui os arquivos. Então isso aqui já é um indicativo que já foi, praticamente foi. Eu vou clicar depois em iniciar o upload, mas aqui já dá para ver a visualização, dá para perceber que já foi. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar logo, dá para carregar um por um. Aqui eu posso carregar o máximo de documentos que eu quiser. Então aqui eu posso carregar todos os documentos de uma vez só. Então eu já vou clicar aqui para carregar tudo de uma vez. Já carreguei todos eles, todos os documentos aqui que eu solicitei, que eu precisei aqui, já encaminhei. E aí o segundo passo que ele pede aqui, o segundo passo que ele pede é clicar para iniciar o upload. Então o que eu vou fazer? Carreguei os documentos, passo 1. Apareceu a pré-visualização? Beleza, então quer dizer que eu consegui carregar esse documento. Aqui ainda dá para cancelar esse documento, mas quando eu mandar, não vai ter como cancelar mais. Então veja, conferir os documentos que eu mandei, carteira de trabalho, RG, CPF. E aí aqui eu vou, passo 2, clicar em iniciar o upload. Então eu vou clicar aqui, iniciar o upload. Só depois que você clica no passo 2, é que você consegue subir os documentos e aí você consegue gerar o recibo. O recibo você não consegue gerar enquanto você não clica no passo 2. Então passo 1, carrega os documentos todos que você tem, ou de uma vez, ou um por um. Passo 2, clicar em iniciar o upload. E passo 3, aí sim você pode gerar o recibo. Uma vez que eu encaminhei aqui, pelo passo 2, não dá mais para deletar os documentos. Eu consigo clicar no documento para saber o que é, mas eu não consigo baixar esse documento mais. Então se você mandar algum documento errado aqui, não tem problema. Foi, né? Foi. Eles mesmos falam no edital que vão ignorar quando eles perceberem que o documento não tem nada a ver. Então beleza. Aí você pode clicar aqui agora em gerar o recibo. Quando eu clico aqui, ele gera um recibo. E aqui eu posso imprimir esse recibo. Eu posso encaminhar aqui e posso clicar em imprimir o recibo. Aí ele vai gerar um documento aqui para mim, com uma espécie de backup do que eu fiz, do que eu organizei ali. Então ele vai gerar o documento lá, justamente com essa visualização, né? A gente consegue perceber aqui a visualização dos documentos, uma prévia da visualização dos documentos enviados. A gente consegue ver o nome, mais ou menos, que a gente tinha dado para ele. Ele vai dar um nome e um código automático aqui. Mas enfim, eu consigo verificar aqui uma pré-visualização dos documentos encaminhados, dia e hora e o CPF da pessoa que encaminhou. Tá? Então é assim que vocês vão fazer para encaminhar a documentação. Feito isso aqui, pessoal, está tudo certo. Feito isso aqui, significa que eu consegui mandar, que está tudo ok. Que eu consegui mandar aqui os documentos, que deu certo esse encaminhamento de documentos. E daqui é só aguardar. Mas aí certifique-se de que você mandou toda a documentação correta. E eu até liberei agora há pouco o vídeo aqui, né? Mostrando quais os documentos ali seriam necessários, né? Para justamente saber quais que eu preciso ali para encaminhar. Tá bom? Então, muita gente não estava conseguindo. Eu consegui agora aqui pelo Mozilla Firefox. Então façam o teste pelo navegador Mozilla, que eu acho que vai dar tudo certo. No Chrome eu não consegui de jeito nenhum carregar os documentos. Tá bom? Valeu, até mais. Tchau.